Só vou fazer adiando a vizinha FF trazendo pra vocês aqui mais vídeo Primeiramente, olha, pega a pipoca e eu quero um desafio pra vocês Você vai pegar esse vídeo aqui Só vou fazer adiando a vizinha FF e a gente começa a ter um desafio só pra você que é Zika mesmo Sou Zika e vai fazer o desafio aqui, meu amigo Pegar o link desse vídeo aqui e compartilhar pra pelo menos 5 pessoas no seu WhatsApp Não importa quem seja, importa que a pessoa curte conteúdo aí de Free Fire, de clipados e tals Então ajuda aí, eu duvido você Só quem cumpriu o desafio comenta aí Eu sou Zika, que eu quero saber, vou estar me dando no seu ouvir, é isso Então ajuda aí o canal E é isso, apareça o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Que Deus abençoe vocês, vamos lá conferir o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar, meu amigo Fique com Deus, tamo junto Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Eu quero só que eu... Cadê? Manda aí, você aí, baixando esse aí mesmo Não é de baixar não, é pra comprar, viu Mas não é pra comprar e baixar não? Não, é sim, o cara te muda o link daí O do Shadow é igual o teu? O Shadow também O Shadow O Shadow é mobile mesmo De dedo De dedo O que é isso, viado? Todo meu baile é de dedo, não é não? Sim Mas o tio é mobile de... De... É, tem um pouco... De... De máquina Tipo, o trem vai lá na pista Esse modo aqui tinha que ser controle total, viado Pergunta não cai contra, sei lá Pra gerar o bronze Se o pessoal parar pra telar pra cair junto, o pessoal consegue Pra que que fui da ideia, né? Tranquei o cara Valeu Pô, o menor foi amassado ontem Impossível, não é possível, viado O moleque foi amassado 3x0 Quem? O moleque do meu time Do terror lá Ah, como assim defusaram, mano? Um cara vivo só O terror ele já perde Ele já fica com medo Ele já... É assim que joga, pô Planta e deixa o bombe lá Tá, ele foi Tá, ele foi Tá, ele foi Auxaç 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 ai calica deu barulho de sites gostou da barbinha nova achei meio pai vocês gostou e não é o rei da estratégia não é menino ó e aí a gente vem no viado olha a mensagem mesmo disse que era cara do meu time mano o que eu vou vazar o que eu te mandou 2021 que mandou mensagem que bomba mano achei que era os caras do meu time oi 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 oi